Então, o que acontece? Quando você aprende algo novo e se você não mantém um contato regular com aquilo que você aprendeu, o seu cérebro automaticamente vai descartar aquela informação. Por quê? Porque ele vai falar assim, bom, como ela não entrou mais em contato com aquela informação, mais ou menos, imagina aí o seu cérebro pensando assim, né? Como ele não entrou mais em contato com aquela informação que ele aprendeu em francês, com aquela nova frase que ele aprendeu em francês, com aquela palavra que ele aprendeu em francês, então eu posso descartar essa informação porque ele não precisa disso. É basicamente isso que o seu cérebro faz dentro de você. Então, o que você tem que fazer? Você tem que ter contato regular com o que você aprende.